O nele da posta já tá aí casado, ó Daqui a pouco a laqueira montão se ajeitando ali Vamos encostar, porra Tá chegado já Vamos pegar a bola Daqui a pouco o boi sai Ó o boi, Felipe e Bolinho aí, ó Descendo na posta aí Carnaval Felipe e Bolinho, hum Ó o boi Alho branca Olha Tem o cílio na frente O vaqueiro Olavo que pegou o boi Carnaval De mera Ele aí Tão trazendo, né? O boi Agora vai trazê-lo lá e mesmo ele soca A foto lá O senhor vou para lá tirar foto, hum Tem um vídeo para tirar foto? Aí galera, ó O boi Carnaval aí, ó O proprietário Romero Paquilo Lucilio E o raqueiro Mera aí, o juiz do boi aí, ó E o raqueiro Olavo foi lá pegar o celular Para tirar foto O boi que vinha se destacando aí Nas apostas aí, ó O Carnaval Tchau Tchau